E aí galerinha do YouTube, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou te ensinar a nova música aí do Gustavo Lima Como eu sempre aqui espero ele lançar Pra me estar postando a videoaula aqui pra você Então se você gosta das músicas do Gustavo Lima Tá aprendendo aqui comigo Não custa nada aí você abaixar um pouquinho a tela Se inscrever aí no canal Deixar aquele like, tá bom? Compartilhar com seus amigos Ativar notificações em tudo Tirar um print aí da sua inscrição, tá bom? Para esse número aqui, pra você ganhar Esse presentinho aqui do canal Tá bom gente? Conto com isso aí É só isso que eu espero de você, tá bom? Então confira mais uma videoaula aqui do canal E no primeiro link você vai estar Tendo acesso aí a cifra Dessa música e ao meu novo site Que é especialmente para você Iniciante de violão, tá bom? Espero que vocês gostem dessa videoaula E vamos lá aprender mais uma música Top aí do Gustavo Lima Bom gente, eu vou separar em partes Dessa música, a primeira parte A segunda parte E o refrão, tá bom? Os acordes que você vai usar Na primeira parte Com o riffzinho Que eu vou te ensinar também É esses aqui Dó maior Fá com nona Mi menor E Lá menor Ok? São esses quatro acordes Que a gente vai usar na primeira parte Vou tocar aqui Depois explico o ritmo E o riff que eu vou fazer bem no começo Tá bom? Fica só Bom gente, eu começo aqui na primeira parte Fazendo o riff, né? Pra começar cantando junto com a letra Aí eu caio em Dó Tá bom? Então você vai fazer Três Cinco Na corda cinco Casa três Casa cinco Aí Dois Quatro Na corda Dois cinco Desculpa gente Na corda quatro Tá bom? Três Cinco Dois Cinco E cai no Dó Não vou te obrigar Aí rapidamente você faz um Fá Tá bom? Bem aí você faz uma pequena variação Que é assim, ó Do Dó para o Fá Nessa primeira parte Pã 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 Ok? Pã 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 Ok? E aí você vai tocar Um ritmo mais completo Olha só Não vou te obrigar Variação Ficar aqui Agora você vai tocar Esse ritmo aqui, ó Duas para baixo Duas para cima Uma para baixo Para baixo Para cima Para baixo Para cima Nos acordes De menor E Lá menor Tá bom? Olha só O riff A pequena variação E o ritmo Não vou te obrigar Variação Variação Ritmo completo Tá bom pra você Ritmo completo E não tá bom pra mim Ok? E aí a gente entra pra segunda parte Que tem esses acordes aqui, ó Fá Já percebeu Que quando se sorriu Não te viu Não é mais eu Que quando tô feliz É porque Meu time venceu Ou foi na parecida Não tem nada a ver Com nossa vida Bom, essa parte é mais tranquila do que a primeira Logo porque a gente não vai fazer nenhum ritmo diferente E nem também nada de riff Tá bom? Então essa parte fica bem tranquilo Você faz o ritmo completo Tá bom? O ritmo que já passei aqui pra você Tocando essa sequência de Fá Sol Mi menor E lá menor Ok gente? Qualquer dúvida é só voltar o vídeo Tá bom? Ok? É só isso a segunda parte E vamos para o refrão O refrão possui esses acordes Aqui, ó Fá E nona Dó Maior Mi menor E lá menor Deu pra perceber que a primeira, segunda e terceira partes Tem acordes Tem os mesmos acordes Só com sequências diferentes Tá bom? É só você prestar bem atenção Nesse detalhe Então vamos aqui Para o refrão Melhor terminar Cada um possível Melhor terminar Às vezes eu começo e não fim Melhor terminar Não tem marido Café e amor Duas coisas Pegando o mesmo conceito da segunda parte Você vai tocar apenas a sequência No mesmo ritmo que eu ensinei Um tempo em cada acorde Um tempo em cada acorde Para você Tá bom? Então vamos lá Do começo Não vou te obrigar Não tem nada a ver com nossa vida Melhor terminar Cada um possível Cada um possível Um tempo em final Não tem arrepio Não tem arrepio Café e amor Quando duas coisas Que não servem frio Gente, já desculpando minha maneira de cantar E também um pequeno errinho que eu errei Vem aqui, já desculpando É ao vivo aqui É assim mesmo, viu gente? Bom, se você achou legal essa aula Gente, não custa nada você baixar um pouquinho aí a tela Se inscrever Deixar um like E ativar as notificações Para ganhar aquele presentinho aqui do canal Que eu falei no começo desse vídeo Tá bom, gente? Não se esqueça aí De deixar o like E compartilhar nos seus grupos Tá bom? Bom, gente Hoje a gente fica por aqui Espero que você tenha gostado Dessa videoaula Para conferir mais videoaulas aqui do canal Só dá uma conferida nesse vídeo aqui E nesse cantinho aqui Você se inscreve Tá bom, gente? Compartilha aí com seus amigos Eu te espero lá também No Instagram Tem um link do meu Instagram Aqui na descrição Valeu, galera Falou!